E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal Rafael94. Nesse vídeo pessoal de hoje, o que vai acontecer nesse vídeo? Nesse vídeo eu fiz dois vídeos, um trocando aquela batente da porta que foi o que ocasionou a abertura da porta do meu caminhão, estourando a porta. Pra quem não assistiu o que aconteceu com a porta do meu caminhão, vai no vídeo passado. E vou também aquele banho de gato que vocês estavam tanto pedindo pra eu continuar no vídeo que eu lavei a cabinha por dentro. Então eu dei o talentinho no caminhão. Então, pra quem não sabe trocar o batente da porta, pra quem nunca viu, ou pra quem tem dúvida, assista o vídeo. E também pra quem quer aprender daquele talentinho fininho no caminhão, sem ter que lavar tudo, sem... Nossa, sem ter que... Aquele geralzão mesmo, perder muito tempo, só daqui a banho de gato, nesse vídeo também tem. Então, vamos comigo. Não se esqueça, pessoal, se inscreva aqui no canal, dessa moral pra nós. O canal tá soltando vídeos toda semana, três vídeos por semana. E comprometo com vocês, até o final de março de 2020, soltar pelo menos três vídeos por semana. Segunda, quarta e sábado, tá saindo vídeo. Então, são três vídeos, eu tô me comprometendo com vocês. Então, dessa moralzinha pra nós. Curta, compartilha com os amigos. Vamos fazer uma divulgação, que eu sei que vocês gostam. Tá subindo as visualizações do canal. Tá subindo o número de inscritos. Mas acho que a gente pode mais, o canal tem mais potencial. Certinho? Se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça, se inscreva aqui embaixo. Sem mais delongas, né? Vamos pro vídeo, que vocês querem ver o que que... Como que troca, como que eu dei o banho de gato também. Certinho? Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, essa é a minha peça nova que eu comprei. É o batente da coluna de porta da 608. Eu paguei 15 reais. E essa aqui que fez... A outra que tá lá no caso, tá gasto o pino. Aqui. Então, é a que tá fazendo a minha porta abrir, estragar meu caminhão a porta. Aconteceu o que aconteceu. Então, por isso que eu comprei uma nova. E agora nós estamos aqui no caminhão. Vamos trocar. E agora nós estamos aqui no caminhão. Então pessoal, eu tirei a peça, né, essa pecinha velha, não sei se dá pra, olha o tanto que ela tá comida, olha a diferença pra nova, como que é. Então é isso que tá fazendo minha porta abrir, acontece o que tá acontecendo, porque ela gasta, ela pula aqui e vai abrir desse jeito e acontece isso. Infelizmente, então, não sei se é parafuso, ribite, o que é isso aqui, não sai, então eu vou ter que prender só por três parafusos mesmo, porque eu não sei o que é isso aqui. Já tentei tirar e não, isso aqui é preso lá dentro, não tem acesso aqui, não tem como ter acesso lá dentro para tirar essa peça. Infelizmente é um erro que a Mercedes fez, né, fazer uma coluna lacrada dessa. Mas vamos pôr a peça nova aqui e testar, né, se ele vai ficar bom. Só reforçando, olha a diferença. Deixa eu pôr as duas juntas aqui, olha a diferença. Aí esse aqui eu paguei R$15,00 nessa peça nova. E a minha antiga, olha a diferença da borracha, olha, uma borracha pela outra. Só um truque, olha, que vocês vão comprar, pessoal, que eles vão perguntar ao lado. Ah, mas se não for o mesmo lado, vem se não, velho um truquezinho para vocês aqui. Tá vendo, ó, é o mesmo lado. Em cima aqui tem dois parafusinhos. A única coisa que muda do lado direito para o lado esquerdo é essa borrachinha aqui, olha a posição dela. Caso você comprar e não for do mesmo lado, você vem aqui, olha, solta o dois parafusinhos. Soltou os dois parafusinhos. E vira a borracha. Truque muito simples, olha. Você vem e vira a borracha. Aí fica assim, olha. Você está pegando. A única diferença de uma para outra é isso aqui, olha. Só vira a borracha porque a base mesmo, essa base de metal, é a mesma. É só a posição da borracha. Acho que a borracha é a mesma. Só muda que é o jeito que ela é parafusada. Caso vocês for comprar esse por algum outro lado, não tem muito segredo do lado, não. Mas funciona desse jeito também. E... Fica assim. Fica assim. Música Depois que você vai enrolar Depois que você aperta ela Aí você vem e ajeita E posiciona ela onde você quer Posicionada E aperta de novo Ela no lugar Bem apertado Bem apertado Eu não sei quem foi o inventor da fenda Mas o cara que inventou isso Tá de parabéns Pra ganhar o troféu de preguiçoso do ano Porque vai sofrer na China Com essa Pô nessa fenda Aí vamos Vamos testar aqui Minha porta antes de você bater Ela ia jogar Agora você fecha Perfeitinho Acabou o jogo A diferença é que é Aquele Aquele desgaste Tá na porta E agora O que a gente faz com essa peça velha Joga fora Não A gente guarda Por que que guarda pessoal Às vezes Um dia de domingo Aí você que pode quebrar Então Já pensou Você joga fora Amanhã você precisa de uma emergência Uma coisa Peça de caminhão Nenhuma você joga fora Porque vai que surge Uma emergência Você precisa de uma peça dessa Então Você tem aqui Então Mesmo Ah mas tá é ruim É ruim Tá com defeito Mas mesmo assim Dá pra você usar E aqui A lelacrada Atrás É bom se eu trocasse o pino Se eu trocasse só o pino E eu guardasse a hacha Que ficava bom Mas tá aí a peça nova Fazendo mais um teste Pecinha nova Lembrando que meu caminhão Tá faltando a borracha de porta Ainda que eu não coloquei Tá Vocês tanto falaram Que eu vou Lavar Dá um talentinho Por fora Mas vocês vão ver Vai chover Tô avisando É só eu lavar o caminhão chove Pode tá fazendo 50 dias de sol Previsão de chuva Três meses Daí três meses Eu lavei o caminhão chove Impressionante Tá Se chover Você já sabe né Dá um talentinho Eu falei Tá lento Eu não vou lavar bem lavadinho Esfregando Não Porque Tomei sem tempo Pra fazer isso Eu só tirei o tempo Pra lavar mesmo A porra Por dentro Mas já que vocês insistem né Vocês são osso Vocês fazem eu lavar o caminhão Então Se chover Vocês já sabem o que foi Vocês já sabem o que foi né Que se chover Eu lavei o caminhão O dia que se chover Vocês podem saber Que eu lavei o caminhão Choveu Ah Rafa Eu lavo o caminhão É só chover Esse dia pra trás Eu lavei o caminhão Deixei limpinho Tudo mesmo Eu lavei Inserei o caminhão Tá precisando Dar uma inseradinha Não inserei ele Aí peguei Fui dar uma viagem Fui devagarzinho Pra não levantar poeira Chegou lá Que eu chego Quando eu Que pé d'água Do nada Sujou o caminhão inteiro Ah não Desisto Acordei Se mata cachorro Como eu disse Só um talento Só bater uma aguinha Na cabine Pra não E aquele amassar Que vai dar forte Se você não sabe O que aconteceu Com a minha porta Assista os vídeos anteriores Ou um dos próximos vídeos Não sei O que vai subir primeiro Olha o tempo Já vai virar pra chuva Sou muito azarado Olha que sujeito Talentinho dado Porque essa não tá lento E assim ficou a 608 Limpinha Agora vou dar uma finalizada Pra finalizar certinho Tudo É eu volto com vocês Pra mostrar o resultado final Já vai virar pra gente Al finalizar Tchau Música Música Música